E aí galera, beleza? Então vamos fazer um re-out aqui da nova personagem de Street Fight 6, que é a Aki, né? E aí seria a discípula do Feng, né? Antes de reagir, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, comenta o que você achou da personagem. Vamos ver, né? Pelo menos a primeira aparição dela no que eu vi daquela animação, eu achei a aparência dela muito esquisita, eu não curti muito o cabelo dela, eu acho muito esquisito. Vamos ver como é que vai ser a gameplay. Pelo menos a primeira aparição dela, eu acho que ele estava em uma nova época, eu acho que ele não me lembrava do tempo. O que vou fazer agora? Então, você não pode me mostrar da sua miseria, mas eu não tenho nada de ver se você achou da minha mente. Você não tem nada de ver se você achou da minha mente. Você não tem nada de ver se você achou da sua missão? Eu não tenho nada de ver se você acha da sua missão. o copo final não tô lembrado o nome dele o que fica fazendo essas coisas aí também é uma coisa ouças a vocês ferram que ela lança aí é muito massa é bizarro eu usar isso aí deve pegar o comando e o que legal se ela está arrastando no chão um pouco bizarro é esse super nível um ali eu acho a bolha né de veneno aquela passada de comando também né deve ser aquela passada que ela é de ex ali lembra muito do fang né do 5 eu acho que nível 2 o massa nível 2 eu achei massa vem com as garras voam assim do cara o massa o massa bizarro cara assim Esse C.A. dela aqui Né? Aquele C.A. lá Que ela é muito bizarro, véi Mas é legal Ó, o que eu acho esquisito nela É justamente esse cabelo, essa aparência dela Me agradável, sabe? Mas O gameplay ficou massa Todo o restante eu gostei, véi Muito bizarro, muito bizarro Legal, legal Então, pessoal Você que gostou aí da personagem, diga O que você achou Eu gostei da gameplay Eu não gostei muito do Essa parte aqui, cara Bizarro A cara se arrasta no chão, véi Feita uma cobra Vê? Essas bolhas Olha esse ferrão que ela lança Massa, véi Olha E tudo doido Massa, massa Uma bolha de veneno Olha, ela lança uma bolha Olha esse Esse passado, aquela daí Pula, agarrou de comando Ó, esses ferrões Cara, isso aqui é muito massa, véi Isso aqui é muito massa Esses ferrões que ela lança das mãos dela aí, ó Que maneiro, véi Muito maneiro Gostei, gostei 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 De poder ter colocado cabelinho melhor aí Deixar a personagem Sei lá Outro aspecto, né Tá? Porque eu já costumo fazer uns cabelos bem bizarros, né Mas No geral eu curti Eu achei legal Então É isso Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Dá esse apoio aí Tô começando Ignora essa bagunça aqui atrás É que eu gravo É No depósito aqui Que eu não tenho um lugar específico A gente vai mudar essa situação Mas valeu, pessoal Grande abraço